São vozes do coração, irmão, irmão Corte e alma, unidos no momento Da reencarnação que te move Nessa espera em busca do car Irmão, irmão Corte e alma, unidos no momento Da reencarnação que te move Nessa espera em busca do car Abre o coração, beija a solidão É hora de renascer Despeça seu irmão, tenha compaixão Seja um novo ser, comece a jornada Faça sua estrada, comece a viver Corte e alma, unidos no momento Da reencarnação que te move Nessa espera em busca do car Em busca do pai Nessa espera em busca do pai Em busca do pai Nessa espera em busca do pai Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos As letras estão passando no telão Quem quiser participar com a gente Fica bom Boa noite a todos Somos companheiros, amigos e irmãos E vivem alegres pensando no bem A nossa alegria A nossa alegria é de bons cristãos Não veja Jesus Não veja Jesus Não veja ninguém A nossa alegria É bem do evangelho Viva e contagia, da criança velha e do sol, desprende bem-nos, daremos as mãos como os nossos amigos, como os nossos cristãos. Sempre ombro a outro, sempre lava o ar, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e agonia. Viva e contagia, da criança velha e do sol, desprende bem-nos, daremos ação, A criança velha e do sol, desprende bem-nos, como os nossos cristãos. A criança velha e do sol, desprende bem-nos, daremos ação, A criança velha e do sol, desprende bem-nos, daremos ação, Amém. 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 Me esqueci, me esqueci, que o Teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dá-nos agora e sempre. E perdoai as nossas ofensas, de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci. Que o Teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis sair em tentação, mas livrai-nos de todo o mar. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci. Que o Teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Bom dia oficial dos pais. E vamos tentar mais uma vez aos pais que verem no domingo. Muito obrigado. Vamos. Obrigado. Obrigado. Alô? Alô? Ok. Muito bem. Eu pedi para o Gustavo ensaiar uma música só com as crianças. Ele falou, é difícil, mas ele vai fazer. Então, a gente futuramente vai ter um coral de crianças. Vamos ver como que vai sair. Aqui está o Nelson Crivellin, é gente aqui do Movimento Espírita de Rio Preto, do IELAR. E aqui está para trazer a sua mensagem, a mensagem da doutrina espírita a todos nós. Antes de iniciarmos, eu quero dizer que a livraria está fazendo uma promoção onde as pessoas que derem uma circulada pela livraria vão encontrar um sinalzinho desse aqui num livro. E quem encontrar o sinalzinho desse livro, ele tem um desconto de 30%, praticamente preço de custo. Então, são algumas ideias aí que a gente está colocando para vender mais, para o pessoal se entusiasmar e se motivar a ler. Quero dizer também que nós temos a nossa biblioteca. Quem não tiver recursos para comprar o livro, pode pedir emprestado, pegar emprestado o livro aqui na nossa biblioteca, que é descendo a escada da primeira sala. É gratuito, a pessoa leva, lê e depois devolve. Tá bom? Vamos fazer a prece para o início da palestra. Convido os meus queridos irmãos para juntos elevarmos o nosso pensamento ao alto. e aqui estamos, Senhor Jesus. Mais uma vez, com muita alegria em nosso coração, para a reunião desta noite, de estudos, de vibrações, de passes e de preces. Reconhecemos, Senhor, a grandiosidade deste momento e, por isso, aqui estamos muito felizes. Pretendemos, Senhor, através da aula, da exposição da noite, meditar a respeito das questões que nos afligem, das questões importantes ao nosso desenvolvimento espiritual. Abençoa assim, Senhor, a todos nós. estamos com boa vontade muito embora todos nós estejamos nessa jornada difícil levanta, cai estamos cheios de vontade de melhorar as nossas condições. Por isso, aqui estamos mais uma vez. Abençoe as nossas crianças, aos jovens, enfim, que essa casa abençoada possa proporcionar aos nossos corações o equilíbrio, a paz e o amor que tanto precisamos. Em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. queridos amigos, boa noite, que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, incondicional, de todas as horas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire agora e em todos os instantes das nossas existências. Aproveitando as vibrações que o nosso coral deixou entre todos nós, hoje nós vamos refletir um pouco sobre um tema contido no livro dos espíritos e que nós gostaríamos de começar lembrando uma história. Como sempre, todas as nossas histórias são conhecidas de muitos, se não de todos, mas, como nós estamos num momento de aprendizado, nós vamos rever essa história juntos. Há alguns anos, numa universidade, um professor num curso de mestrado, ele fez uma pergunta aos alunos, aos mestrandos. A pergunta era mais ou menos a seguinte, suponhamos que vocês, cada um de vocês, estivesse numa ilha, numa ilha deserta, essa ilha sem ninguém, sem nenhum contato com a civilização, sozinho, cada um individualmente, qual livro que vocês levariam para essa ilha? Alguns, então, foram lembrando, gostaria de levar o contrato social, gostaria de levar a revolução, gostaria de levar Emílio, gostaria de levar a evolução das espécies, e assim as pessoas foram falando, os alunos foram falando, compartilhando daquela aula com o professor. ao final, depois que todos os alunos falaram, o professor, então, tomou a palavra e disse mais ou menos o seguinte, é louvável que nós levemos para o estudo, para o aprendizado, esses livros mencionados. Os autores nos trazem, de fato, muitas instruções, mas, numa ilha deserta, será que nós colheríamos melhores resultados com esses livros? Ou será, perguntou o professor, será que, numa ilha deserta, nós teríamos melhor êxito se tivéssemos às mãos um manual de sobrevivência? E aí, então, nós fazemos, muitas vezes, essa indagação a nós mesmos, porque o professor perguntou, o manual de sobrevivência, ele nos dá, nos sugere medidas para o nosso melhoramento, para que as situações se restabeleçam, para que a paz, a harmonia se restabeleçam. E nós, que estamos aprendendo na doutrina espírita, temos os nossos manuais de sobrevivência? Porque, quando nós aqui chegamos, nós trazemos muitas informações. Informações que estão gravadas na nossa inconsciência, informações que são trazidas por nós e que, por acréscimo da bondade divina, da misericórdia divina, nós temos o esquecimento do passado. Mas essas, essas informações, esse manual de sobrevivência, na realidade nos garante a harmonização com os nossos desafetos, a consolidação dos laços afetivos, a nossa reforma íntima, as normas diretrizes para colaborarmos com o Criador na obra da criação e o roteiro seguro para que nós cumpramos os nossos objetivos que nos trouxeram à vida física. Essa é, em síntese, o manual de sobrevivência que todos nós trazemos, invariavelmente e sem exceção. Porque todos nós trazemos uma bagagem do passado. Trazemos as nossas realizações passadas. É verdade que até pouco tempo nós estávamos um pouco desatentos, mas agora nós já estamos despertando e temos essas informações em nós. Para nos ajudar, como o nosso manual de sobrevivência, na nossa jornada, que ela se dá em sucessivas etapas, surgiu a doutrina espírita. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos fala, no livro dos Espíritos, acerca de Deus, do universo, da pluralidade dos mundos e da imortalidade da alma. Tudo isso em obediência às leis divinas. a lei divina ou a lei natural, que segundo os benfeitores espirituais, nada mais são do que o conjunto de princípios que regem tanto a vida material quanto a vida espiritual, com detalhe. Na vida material, a lei divina é estudada pela ciência e na lei e na vida espiritual, o espiritismo, a doutrina espírita, se encarrega de nos orientar com relação à misericórdia e à justiça da lei divina. Onde estão escritas as leis de Deus? Pergunta Allan Kardec. E os Espíritos, de uma forma bem sintética, respondem, na consciência da criatura. Allan Kardec, então, prossegue na parte 3, no livro 3 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 12, ele nos fala acerca da perfeição moral, que é o nosso tema da noite de hoje. Quando ele fala acerca da lei divina, ele nos esclarece que, dos benfeitores espirituais, perdão, nos esclarecem que a lei divina tem, por princípio, levar a criatura à perfeição, nos elevarmos todos, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, todos nós estamos caminhando para a elevação, para a perfeição. e quando os benfeitores espirituais discorrem acerca da perfeição moral, no capítulo 12 deste livro 3, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz algumas indagações que, em especial, devem ser, pelo menos, receber a nossa atenção. Uma das questões que Allan Kardec coloca, que os benfeitores espirituais respondem ao codificador, diz respeito a, entre os vícios, qual pode ser aquele considerado mais radical? Ou, em outras linguagens, qual o pior vício daqueles que nós podemos trazer para a experiência física? E os benfeitores espirituais respondem simplesmente, o pior vício é o egoísmo. Do egoísmo derivam todos os demais vícios morais. E Penelon faz uma observação a essas respostas, a essas conclusões dos benfeitores espirituais também. Penelon, espírito, né? ele nos fala que quando nós buscamos, por exemplo, socorro para as nossas enfermidades, nós nos medicamos, buscamos combater o mal pela raiz, buscamos combater as nossas enfermidades buscando o medicamento. Por que não fazer o mesmo com relação aos nossos vícios morais? dizer-lhe que o egoísmo, sendo a raiz de todos os vícios, é incompatível com a própria felicidade e até mesmo com a própria segurança da criatura, a criatura em experiência. Na questão número 918 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos falam acerca dos caracteres do homem de bem. Interroga Allan Kardec e os benfeitores espirituais respondendo e depois Kardec completando diz mais ou menos o seguinte O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Faz o bem pelo bem sem esperar retorno. Vê irmãos como seus iguais em todos os homens tem benevolência para com todos porque sabe que são seus iguais perante Deus não é vingativo e a exemplo de Jesus perdoa as ofensas que lhe são dirigidas respeito seus semelhantes e se alegra diante das conquistas do seu próximo como também gostaria de se alegar diante das suas próprias aquisições tudo isso nós fazemos não é verdade quando as pessoas se realizam com alguma atividade nós somos os primeiros a aplaudir não é isso às vezes e só às vezes a gente faz algum outro comentário que não seja o aplauso né mas entre as características do homem de bem que Allan Kardec enumerou está uma que essa sim diz respeito a todos nós o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias porque sabe que necessita da indulgência de Deus para com as suas próprias fraquezas quando nós analisamos acerca da indulgência nós imaginamos que isso quase não nos diz respeito porque nós não temos inimigos não nos afetamos nunca com o que as pessoas falam ou fazem acerca da observação sobre as nossas atitudes enfim nós não precisamos ser indulgentes ou não não nos vemos na condição de precisar ser indulgente porque não nos ferimos com o que nos acontece mas quando nós olhamos o nosso no nosso na intimidade quando nós olhamos para cada um de nós nós às vezes precisamos estar bem atentos nós nos lembramos de uma história é uma história também como muitas outras conhecida de várias pessoas se não de todos esta história ela é narrada por um ela é narrada por um psicólogo e ela teve lugar numa prisão nos Estados Unidos nos Estados Unidos um homem praticou um ato infeliz é verdade e ele foi encarcerado o processo ocorreu e ele foi encarcerado cumpriu a pena a pena que lhe foi determinada e durante o período em que ele estava encarcerado ele escreveu várias cartas aos seus familiares aos seus amigos a todas as pessoas com as quais ele se relacionava antes de estar encarcerado e para sua surpresa ninguém respondeu as suas cartas às suas memórias às suas colocações às suas considerações este homem então explicava nas cartas nas coisas ponteiras as razões pelas quais ele impensadamente a verdade agora ele reconhecia havia praticado um ato delituoso e quando ele estava prestes a alcançar a liberdade condicional ou a liberdade provisória ele escreveu uma carta aos familiares em especial numa cidade próxima era onde eles moravam e nesta carta ele disse mais ou menos o seguinte durante todos esses anos alguns anos se passaram durante todos esses anos vocês não responderam a nenhuma das cartas que eu escrevi é possível que vocês não tenham perdoado o meu ato por mais que eu tenha me justificado perante mim mesmo e perante a minha própria consciência porque sei que agora já resgatei o meu débito para com a sociedade mas eu estou prestes a sair e se vocês porventura me perdoarem e desejarem me receber para que possamos recomeçar as nossas existências a nossa convivência eu pegarei um trem falou lá o trem queria pegar e eu sei que próximo a estação onde eu vou parar aí na nossa cidade tem uma macieira uma grande uma grande árvore e se vocês me perdoarem coloquem por favor uma fita branca uma faixa branca na macieira eu saberei que poderei chegar se eu não ver a ficha branca a faixa branca a fita branca na macieira eu serei compelido a seguir viagem para começar ou recomeçar a minha vida em outros ambientes e quando ele de fato conseguiu a liberdade e já se via livre e liberto ele pegou aquele trem e para sua surpresa naquele dia viajava naquele trem também um amigo que era diretor do presídio o amigo do diretor do presídio sentou-se ao seu lado tentou puxar a conversa mas percebeu que ele estava um pouco tenso e aí então ele falou mas você está tenso alguma razão sim aí ele pegou e contou a história ele havia durante anos tentado entrar em contato tentado se comunicar com os familiares não conseguira mandar aquela carta falando da faixa branca naquela macieira próximo à estação ferroviária e agora ele estava tenso ansioso aguardando chegar ao local para verificar se ele poderia descer na estação para reencontrar com as pessoas queridas ou teria que seguir viagem e recomeçar a sua vida em outros recantos e aí então aquele amigo do diretor do presídio do diretor da casa de detenção falou assim você se incomode que eu sente do lado da janela porque aí eu olho e te falo olho e te falo se a faixa ou as fitas estão lá na macieira ou não se estiver eu te falo se não tiver eu não te falo e o homem então cedeu o lugar ao amigo do diretor e ficou ansioso aguardando alguns minutos antes de chegar à estação o homem viu de longe a faixa da a árvore da macieira a grande macieira e ele então deu um assentou assenou ao braço daquele ex-presidiário e disse o seguinte a árvore está logo aí à frente mas não existe uma faixa na macieira das lágrimas do ex-presidiário da face do ex-presidiário correram lágrimas ele estava a ponto de explodir de detenção e aí então o amigo do diretor pegou-lhe nos braços e disse se acalme não há uma faixa mas toda macieira está enfaixada é sinal que você foi perdoado pelos seus familiares esta atitude contada um conto da vida real ela não apenas fez com que aquele homem naquele momento atingisse emoção inenarrável mas ela colaborou para que depois de chegar à cidade ser recepcionado pelos familiares ele reiniciasse uma vida de tal forma que o bem sempre foi a sua busca nas suas ações o que a ação no perdão na relevância na na relevância na indulgência para com as fraquezas cada um de nós muitas vezes pode representar porque nós também necessitamos desta indulgência para com as nossas fraquezas mas quando os benfeitores espirituais nos falam acerca de perdoar joana de angeles tem uma receita que é para nós para que nós também nos perdoemos muitas vezes porque as vezes a gente fica se debatendo fica se remoendo com determinadas situações que já passaram que não voltam mais só um parênteses André Luiz em uma das suas obras ele nos fala que o cérebro humano o aparelho físico o instrumento físico pelo qual nós nos manifestamos ele é dividido em três partes a primeira parte onde nós relembramos as nossas onde nós temos arquivadas perdão onde nós temos arquivadas as realizações passadas as nossas conquistas passadas uma outra parte do cérebro onde nós armazenamos as nossas os nossos desejos as nossas aspirações para o futuro e uma outra parte do cérebro onde nós nos propomos a trabalhar a nossa realização no presente se alguma dessas partes for 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 danificada ou se alguma dessas partes for for dado maior ênfase mais uma do que outra nós certamente teremos prejudicada a nossa harmonia então viver do passado é sobrecarregar a parte do nosso cérebro onde estão registradas as nossas realizações passadas o que se passou não volta mais o que nos importa é vivenciarmos o presente e prepararmos o nosso futuro diante disso Joana de Angeles nos deixa o ensinamento que para a nossa realização pessoal nós também temos muitas vezes que nos perdoar é isso que ela nos recomenda porque as vezes a gente fica remoendo coisas passadas nos perdoar por que? para prosseguirmos no futuro com as nossas possibilidades presentes e futuras e nós nos lembramos de alguém que estando com Jesus havia tido até ali uma vida completamente equivocada Maria de Magdala Maria de Magdala ouviu falar de Jesus ouviu falar do mestre e foi ao seu encontro através de um amigo comum quando ela chegou ela falou a Jesus acerca dos seus equívocos dos seus erros praticados no passado das circunstâncias pelas quais ela havia vivido até ali e aí então Jesus calmamente disse Maria o que é que você vê lá fora e lá perto da casa onde eles estavam tinha mesmo uma casa em ruínas demolida e ela então disse Senhor eu estou vendo uma casa em ruínas destroços de uma construção mas é só isso que você vê Maria é só isso Senhor que eu vejo a minha vida é como essa casa em destroços está demolida e aí então Jesus fala assim olhe bem que você vai ver algo mais você vai ver que sobre os escombros dessa casa demolida dessa casa caída existem flores existem ramos verdejantes que estão nascendo nascendo e estão brotando para novas vidas para novas experiências se o pai Maria permite que a paisagem terrestre seja embelezada por flores e ramos o que é que ele não fará com os corações que se prontificam a trabalhar no próprio reajuste e aí então fica-nos a mensagem nós muitas vezes também necessitamos de nos perdoar para não ficar remoídos aí remoendo situações passadas que não nos levam a situações favoráveis situações edificantes mas retornando ao tema perfeição moral os benfeitores espirituais respondem a uma questão formulada por kardec mais ou menos assim qual a mais meritória de todas as virtudes os benfeitores respondem mais ou menos o seguinte todas as virtudes são dignas de respeito e consideração mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções nos dizeres de Emmanuel o maior o maior a maior a mais meritória de todas as virtudes é a abnegação fazer o bem sem olhar a quem sem segundas intenções e se necessário com o sacrifício do interesse pessoal é o que nós fazemos não é mais ou menos depende do dia depende da hora mas mais ou menos a gente faz isso e aí então nós nos lembramos também de um ponto que também muitos conhecem que nos dá uma ideia de que a ação no bem muitas vezes ela exige determinados esforços aos quais muitas vezes nós estamos meio titubiantes né de realizar essa essa história ela teve lugar há muitos anos há muitos e muitos anos muitos séculos passados na China na China da antiguidade a cultura chinesa tão rica em ensinamentos para toda a humanidade né há muitos séculos tinha na China um príncipe esse príncipe ele guardara dos antepassados algumas peças de porcelana que eram de valor incalculável ele simplesmente idolatrava aquelas peças aquelas peças formavam um conjunto doze peças que formavam um conjunto e o e o príncipe então determinara todo o cuidado para com o trato com aquelas peças é da antiguidade acontece que um dos serviçais desse príncipe ele no momento em que ele estava trabalhando fazendo a manutenção do local onde estavam guardadas essas peças ele sem querer deixou cair uma das peças e ela quebrou como porcelana é natural que quebrou e aí então o príncipe ficou daquele jeito que nenhum de nós graças a Deus ficamos como algo nos contraria não é e aí então houve um excesso porque houve ali uma 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 atitude do príncipe que ele chamou esse serviçal chamou-lhe a atenção e mais condenou esse serviçal à morte olha só como ele gostava das peças de porcelana era na realidade relíquia da família e aí então marcou-se uma data para a execução daquele serviçal e na véspera da data aprazada um sábio conhecido ali na região veio até o príncipe e falou mais ou menos o seguinte olha o senhor ficou realmente muito chateado com toda essa situação a peça que quebrou era uma peça realmente de valor inestimável o senhor guardou os cacos pelo menos guardei os cacos disse o príncipe olha só era tão apegado às peças que tinha guardado até os cacos e aí então o sábio falou assim pois eu tenho um método que fará com que a harmonia entre as doze peças se restabeleça com que tudo se restabeleça e elas voltem a estar nas mesmas condições e aí então o príncipe se animou e falou então vamos trabalhar nisso daí colocou-se lá uma mesa as peças uma toalha de linho e trouxe inclusive aquela peça que estava estraçalhada e quando estava tudo mais ou menos ali arrumado o sábio voltou-se para o príncipe e disse olha bem está vendo aí então puxou a toalha caiu tudo no chão quebrou tudo e aí então o sábio falou assim para o príncipe está vendo agora estão todas iguais estão todas nas mesmas condições a harmonia se restabeleceu o príncipe e lógico ficou o processo e aí então ele de imediato perdão de imediato ele ordenou a prisão do sábio e o sábio disse mais ou menos o seguinte para ele pois eu lhe faço um favor eu já sou um homem velho um homem vivido um homem experiente um homem que passei por várias situações na vida realmente essa é a minha intenção para que você tire a minha vida e não a vida de doze outras pessoas porque hoje quebrou uma amanhã quebrou outra amanhã quebrou outra e no final das contas doze pessoas inocentes haveriam de sucumbir diante da sua determinação então eu dou a minha vida para que doze outras pessoas sobrevivam e aí então o príncipe começou a imaginar realmente era muito tirar uma vida por uma peça por mais valiosa que seja e aí então ele determina a soltura do serviçal que foi restituído ao trabalho normal e do sábio que então passou a acompanhá-lo e a orientá-lo nas suas nas suas determinações quando nós falamos da nossa perfeição moral isso nós precisamos ter em mente os nossos vícios é verdade todos nós os temos sem exceção nós precisamos combatê-los os vícios morais diga-se de passagem tem causa lá no egoísmo e a ação no bem vai nos conduzir a uma situação a um estado tal onde a nossa consciência estará sempre de bem consigo mesmo questão número 921 do livro dos espíritos consciência tranquila do dever retamente cumprido é isso que a doutrina espírita nos convida a fazer Allan Kardec quando ele fala acerca das leis divinas e da perfeição moral não tinha outro objetivo se não nos orientar nesse sentido oferecer-nos um manual de sobrevivência dadas as nossas próprias necessidades para encerrar nós vamos lembrar também mais uma vez uma historinha que também muitos já conhecem essa é uma história que aconteceu recentemente há alguns anos o músico pianista e compositor o compositor Luiz Muriot Gottschek ele esteve na Jamaica em Kingston e ele estava passeando visitando era uma viagem de turismo e ao passar de frente de um templo religioso ele ouviu uma singela música a música necessitava de alguns reparos porque ele era na realidade é na realidade um grande músico então ele percebeu que faltavam alguns acordes para dar uma certa harmonia menor melhor à música e aí então ele entrou e ficou ouvindo o sermão do pastor ficou acompanhando os ensinamentos do dirigente daquela casa religiosa e em determinado momento o pastor disse mais ou menos o seguinte vocês todos sabem que há algumas semanas alguns pescadores daqui da cidade eles foram eles foram foram pegos por uma tempestade em alto mar todos pereceram as suas famílias necessitam de assistência de ajuda de socorro então nós estamos pedindo a tantos quantos possam para colaborar para ajudar a angariarmos recursos para essas famílias e o Louis Louis ele foi até um instrumento que estava mais lá na frente e sentou-se e começou a tocar começou a tocar de forma calma serena tranquila uma música daquelas músicas que os nossos filhos não ouvem porque eles colocam aqueles fones infernais mas aquelas músicas que nos levam ao verdadeiro delírio emocional e as pessoas ouvindo aquela música e o pastor falando acerca da campanha que se realizava o ambiente ficou então elevado muito elevado ele então continuou com aquela música calma tranquila suave foi ajustando o instrumento musical e continuou tocando por alguns instantes quando ele terminou o pastor também já havia terminado a sua colocação então ele no imorriê pegou o seu chapéu ele usava um chapéu e colocou algumas moedas e passou ele mesmo recolhendo entre as pessoas a colaboração que cada um pudesse ajudar pudesse depositar no seu chapéu quando ele chegou no último banco naquela casa religiosa ele o chapéu já estava cheio de recursos ele então divisou uma mulher uma mulher que era uma mulher uma anciã a face toda sofrida as necessidades lhe caíam no modo de ver no modo de vestir eram claras eram visíveis ele então pegou todas as moedas as notas daquele que foram recolhidas naquela casa religiosa e sem perguntar quem era a mulher se ela era uma daquelas viúvas uma daquelas que faziam parte daquele grupo que seria assistido ele simplesmente simplesmente entregou o dinheiro àquela mulher e foi embora e nos deixa uma mensagem na nossa ação no bem na nosso trabalho de auto aperfeiçoamento nós muitas vezes buscamos ajudar lá longe nós ouvimos recentemente regiões no Brasil e no mundo é verdade que necessitam do amparo da assistência da ajuda de todos nós mas muitas vezes o necessitado ele está ali nem que seja sentado no último banco mas está próximo de nós e o que nos cabe é ajudar aos outros sim mas ajudá-los socorrê-los também antes e de qualquer outra iniciativa tenhamos isso em mente que Jesus nos abençoe a todos muita paz